Salve os amigos, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão E o vídeo de hoje, galera, é de GTA Online 5, né? GTA 5 Online, versão online Onde é possível agora, cara, de um jeito bem simples, tá entrando aqui na casa do Franklin, né? A nova casa do Franklin depois da atualização Agora é mais fácil ainda de você entrar nela, antes você conseguir entrar aí no PS3 Através do bugzinho que tinha da missão, né? E agora nesse método aqui você não precisa mais fazer nenhum bug de missão Basta que você tenha o upnizadon Aquela pistola de pum que a gente fala, né? E eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo como vocês vão estar fazendo Então já vai deixando aquele likezão aí se você sempre quis entrar aqui dentro e não conseguia, né? Eu consegui entrar uma vez aqui com a ajuda do meu parceiro aí, Rick, Rick Nogaroli, né? Que tem um canal aqui no YouTube Ele me ajudou através de um mod, né? A gente conseguiu entrar lá dentro e tudo mais Então eu vi um vídeo hoje do Kinho, o Google Olha só que maroto, cara Você consegue ficar aqui na seção pública dentro da casa do Franklin Que dá pra até trollar os seus amigos É, ensinando como entrar aqui dentro dessa casa E é isso que eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo de hoje Você pode ver que as portas todas são fechadas Você vai precisar então subir lá em cima A gente tentou entrar aqui, inclusive eu e o Rick Que a gente tentou entrar através do... é, utilizando helicóptero Igual eu entrar lá no FIB, né? Mas não deu muito certo E aí, galera, então você vai precisar dessa pistolinha que eu acabei de colocar aqui Que é essa pistola de pum, ó, você pode ver que eu tô na casa do Franklin Aqui é o endereço dele Você vai ter que subir ali em cima Inclusive eu até tentei entrar por ali, mas não dá Você tem que subir nessa lixeira E aí você vem aqui pra cima do telhado Aqui no telhado, você vai ver que tem essa ressalta aqui, né? Tem essas placas de solares aqui E é aqui que a gente vai fazer esse bugzinho pra você tá entrando, tá? Basta você vir mirando aqui, ó Você conta que a primeira, a segunda Eu tentei na segunda ali, mas não deu certo, tá? Você tem que atirar mais em pé, tá? E aí quando você atirar mais em pé, você vai ser jogado pra trás E você vai bater bem na quina que tem aqui atrás de onde eu estou agora, tá? Só que não é lá no segundo, na segunda placa que eu tentei fazer, tá? Você vai tentar fazer aqui na primeira placa solar, nessa primeira placa aqui Essa primeira desse lado de cá, tá? Então você pode ver aqui, ó Que eu vou centralizar agora certinho Você vem aqui atrás E aqui atrás você vai andando Depois que você encostou ali, tá? Olha aí, você vem Essa aqui é a parte onde você vai coisando Você vai andando pra cá E aí você vai dar um tiro mais íngreme, tá? Eu tô tentando atirar muito pra cima Não tá dando Então você tem que deixar mais em pé Aí você vai ser lançado pra trás Aqui eu tava muito próximo Você pode ver que eu caí em cima Não bati na quina certinho Tem que ser bem na quinazinha Então o jeito mais fácil que você pode fazer Que eu achei, ó Ainda tô muito perto Não tá dando Então você vai ter que descer aqui, ó Você vem E é bem nessa quinazinha aqui, ó No final dessa placa solar aqui Você atira ali, ó E aí pronto Aí você é jogado pra trás E você entra dentro da casa do Franklin Beleza? Muito simples, né? Cara, muito fácil Basta você ter essa pistolinha Essa pistolinha você compra em qualquer ammunition E aí você pode entrar aqui dentro E verificar tudo, mano Aqui tem um quarto na parte de baixo Tem a sala na parte de cima Infelizmente as portas estão fechadas Então não dá pra você Entrar nessas outras partes Mas você consegue visualizar tudo aqui dentro Inclusive tá até bugado Algumas partes aqui dentro Mas a parte daqui de baixo Onde tá esse quarto aqui Não tá bugado Então aqui você vai conseguir Verificar tudo Ver as coisas ali e tal Só não dá de abrir as portas Como eu disse Todas as portas estão fechadas Inclusive eu fiquei com pouca vida Eu pensei que eu estava com Com lanche aqui pra comer Mas eu estava sem lanche nenhum Mas tudo bem Aí depois a vida vai regenerando, né? E aí você vai E pode Olhar tudo aqui A casa Ver os quadros e tudo mais Essa casa aqui no online Ela é um pouco diferente Do modo história, tá? Aqui tem os bugs, ó Você pode ver que tem essa sombra aqui Essa sombra aqui Era pra ser um móvel aí Mas não tem um móvel E esses sofás aqui estão bugados Onde você consegue passar Por dentro do sofá, mano Tá tudo bugado aí, né? E ali tem mais outras sombras De imóveis Mas não tem os móveis Só tá as sombras ali Eu achei que poderia ser Alguma coisa com a resolução gráfica Do jogo Mas não, mano É bugada mesmo, tá? E aqui também tem outro bug Onde esse sofá Tá totalmente fora do local Que você pode ver Que você passa dentro dele ali Em alguns pontos, né? E aqui você sobe no nada Tá bem louco, mano Mas o legal é que dá De você entrar aqui dentro E visualizar tudo isso aqui Outra coisa também Que tá bugada aqui São esses bancos ali Tá? Que ele só faz Ali também estão bugados E se você ver aqui, ó Eu tentei a sair Dando tiro de punho aí Mas não dá O único jeito De você sair daqui De dentro da casa É você cometendo suicídio ali, né? Suicídio não Você se auto Eliminando, né? Assim Você se auto-iluminando Quando você consegue sair De dentro da casa As janelas não atravessam Então não tem como você sair Atravessando Tá? Então aí, mano E você fica aí E comenta aí O que você achou? Você conseguiu entrar? Não conseguiu? Comenta aí Esse método Eu testei no PC Eu jogo no PC Depois que você joga Em outra plataforma Comenta aí Se deu certo Pra você também fazer Desse modo aqui Beleza? E aí Depois que eu andei Bastante aqui dentro Atirei Olhei as portas Tentei passar Por algumas portas Até explodir portas Mas não dá, mano Só você se auto-iliminando A cama aqui Até essa porta aqui Eu achei que dava De passar aqui Por esse cantinho aqui Mas também não passa Tem um guarda-roupa ali Mas não tem função Aquele telescópio Lá de cima também Ele tá bugado Você não consegue visualizar Através dele Eu tentei me jogar ali Tem que ficar um up ali Pra ver se ele me jogava Pra fora da parede Mas não Aí eu acabei Cometendo aí Minha auto-eliminação Mas comenta aí, galerinha Você já sabia como entrar aí? Não sabia? Então deixa aquele likezão aí Pra fortalecer Se inscreve no canal Pra tá acompanhando As novidades aqui Tanto de games Como também Dicas de informática Belezinha? E é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau